E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft O Mundo dos Mulas E é o seguinte rapaz, você que tá curtindo essa série, já não esquece do likezinho aí Vamos bater a meta nesse vídeo de mil likes, eu sei que vocês conseguem, já conseguimos em vários vídeos dessa série Então só vamos rapaz, deixa o likezinho aí, beleza? E moço, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um bagulho que nós já fizemos várias vezes na verdade E o Excelência ainda não viu isso aqui, meu Deus hein Excelência Quanto tempo que você não posta o Mundo dos Mulas mano, enfim E cara, hoje nós vamos fazer um bagulho que nós já fizemos várias vezes que é buscar um bichinho, tá certo? Mas hoje rapaz, nós vamos buscar uma lhama de estimação Vocês estão vendo aqui que os mulas eles já pegaram algumas lhamas, tá certo? Umas pra eles e tudo mais, mas eu quero uma pra mim, pra ficar na minha casa, beleza? Então eu vou lá buscar uma, tá? Então moço, eu sei que eu vou precisar aqui de corda Calma aí, beleza Vou precisar de corda Ah, tem um filhotezinho novo, né? Eu tinha esquecido, caras Eu tinha pedido pra vocês me darem o nome pra esse cachorrinho daqui E eu gostei do Diana Prince, beleza? Que é o nome da Mulher Maravilha, né? Diana Prince Então moço, eu só preciso do quê? Eu vou precisar de uma rosa Pra pegar um corante vermelho E de um... De um poeira de osso pra ver se fica bonito o seu clarear, né? Deixa eu pegar um aqui Pegar duas só pra testar, beleza? Olha só Vou até pegar aqui É... cadê? Ah, eu tenho uns bagulho aqui que vai servir pra fazer tapete, né? Só que precisa de mais Tá É... tem osso aqui, beleza? Então vamos lá Vamos colocar essa bagaça Show É, ó Pegar dois, tá Vou pegar umzinho aqui Não, na verdade eu vou ter que sacrificar o ossinho antes Vou pegar três, tá bom Vamos lá E você aqui também Ah, mas ele dá rosa Não, é o vermelho mesmo que eu quero usar Beleza Eu achei que ele ia dar um tom diferente de vermelho, tá ligado? Vamos ver se esse tom daqui é diferente da coleira que o cachorro já tem, né? Vamos lá Não, não é diferente Ah E não, hein? É, ó Corante vermelho não funciona nele Ah, porcaria moço Mas tudo bem Enfim Vai ficar vermelho mesmo E você vai ser a Diana Prince, beleza? Então, caras Depois eu vou fazer o outro Temos aqui o Clark Kent Temos o Qual é o mais claro? Qual é o mais escuro? O mais escuro aqui é o Oliver Queen O mais claro é o Scooby Temos o Barry Allen Temos o Bruce Wayne Temos o Fantasma E o Branquinho Beleza? Então, mano Só vamos, galera Ah O que eu vou fazer agora? Eu preciso de corda Tá certo? Eu já tenho teia de aranha Eu preciso de bastante corda Pra fazer o... Bastante corda não Preciso de teia de aranha E slime Pra fazer uma corda Pra eu puxar a lhama, né? Então só vamos Porque ela não anda, né? Ela não responde Cara, se eu não me engano É assim Que se faz a corda É, assim mesmo, rapaz Olha só Tem duas ainda Por cima que ele faz Beleza Deixa eu ver as slimes Vou deixar a teia de aranha aqui também E beleza Temos corda Outra coisa que a gente precisa Deixa eu até ver se eu tenho aqui a tesoura Vou precisar da tesoura pra isso Não tem aqui Eu acho que é lá em cima Que eu deixo a tesoura Deixa eu dar uma olhada É muito baú agora E é um em cada canto da casa Então fica... Né? Às vezes eu esqueço Onde que eu coloco cada coisa, galera Mas, enfim Eu vou precisar da tesoura Pra tirar lã Das ovelhas Beleza? Pra eu fazer tapetezinho Então vamos lá, galera E já vão deixando aí nos comentários, pessoal Um nome pra nossa lhama Beleza? Que eu vou querer saber E é logicamente, né? Eu tô lendo todos os comentários Qualquer dica que vocês têm pra me dar aí Mano, é muito bem-vinda, beleza? E nossa, olha a quantidade de galinhas que tem aqui, mano Meu Deus Tá Eu só vou... Tirar aqui, ó A lã dessas ovelhinhas Coitadas Isso aqui cresce rápido de novo, né? Ou eu tenho que alimentar elas Eu não sei Beleza Pegamos 17 Tá valendo Já é o suficiente Eu acho até que eu... Ah, tinha a tesourinha aqui já Eu acho até que nem vai precisar disso tudo, né? Mas tudo bem Vamos lá, galera Deixa eu... Ir lá na minha... Eu chamei outro vídeo Isso aqui de workbank, mano Na minha crafting table, velho Você é louco, cachoeira Vamos lá Puxar assim Mas não é assim que faz o tapete, não Ah, são só dois Beleza Bem É só jogar o tapete, galera? Eu não sei, né? Vamos ver Tá Assim não Será que eu tenho que colocar... Colocar o carpete depois, pintar? Eu não sei Vamos ver Vamos testar Vamos testar Não, não é assim Será que eu tenho que pintar primeiro a... A lã? Deixa eu ver Ah, tem que pintar a primeira lã Beleza Aí eu trago assim E temos carpetezinho É... Tapetezinho vermelho Tá certo Eu vou pegar então o azul Cadê o meu azul? Eu tinha um azul clarinho Mas se pá, eu não vou querer colocar o azul claro não Mas vamos testando, né? Vamos testando aqui Vamos lá Ah, só queria uma Filha da mãe Tá, vou precisar de lápis lazuli Vamos nessa Descendo aqui Pegar no baúzinho o nosso lápis lazuli Se eu não me engano tá pra cá Né? Olha só, pra cá Tá Eu tenho que criar um arco Esse aqui tá quase quebrando Então não vai adiantar Esse aqui dropou pra mim Né? E eu tenho que pegar um cavalo pra colocar Né? Armadura de ouro ainda Rapá Olha só, beleza Vamos nessa Pegar ali O... A poeira de osso também Pra... Pra craftar junto Fazer um azulzinho mais claro Vamos lá Eu vou colocar um monte de cores Porque eu quero testar Na lhama pra ver como é que fica É... É o carpete, né? Que coloca em cima E também... Vai que não é, né? Vamos ver Tá legal Opa Só um que precisa, né? Não vai precisar de tanto Tá certo Show Aqui Beleza Vamos lá E vou testar também Com o lápis lazuli Inteirão Pra ver se ficam azul mais da hora Olha só Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que ficou muito forte Mas, né? Testes são testes Vamos ver Qual fica mais bonito Não é mesmo? Eu vou manter isso aqui ainda Vai, né? Que eu preciso Tá Vamos ver aqui rapidão Qual vai ficar mais bonito Tá legal Temos aqui o vermelho O branco O azulzinho E o azulão É Vamos lá, galera Enfim Vamos logo à procura Dessa lhama Beleza Caras Só que tá Tá ficando de noite? Não Tá certo E nossa Tem um negócio lá em cima O que é isso? Vamos lá dar uma olhada Eu não sei o que é Ah, na verdade Esse país é spoiler Do vídeo de outra pessoa Então não vamos não Vai lá acompanhar Ih, deixaram a porta aberta Olha essa galera aí Colocaram o crafting table Na minha coisa Tá bem, né? Caras É o seguinte Vai lá no canal de todo mundo O canal de todos os mulas Que tão participando dessa série Tá na descrição Então vai lá dar uma olhada Na série de todo mundo Beleza? Já tá anoitecendo Acho melhor eu nem ir agora Eu vou dormir E aí depois eu vou Em busca das lhamas Beleza? Vamos lá Beleza Show Vamos só esperar no ITC Já começou Vamos dormir E vamos lá Beleza Voltamos Voltamos de manhãzinha Então, caras Vamos em busca Da nossa lhama zona E... Rapaz Eu vou mandando uns cortes Caso fique muito demorado Caso não encontre nada de mais Tá? Então só Fique avisados Vamos lá, galera Lembrando que Eu tô soltando Dois vídeos por dia Tô tentando O máximo possível Soltar dois vídeos por dia Então se você não viu O vídeo que saiu anteriormente Mano Vai lá dar uma olhada E também lembrando Que o mundo dos mulas Tá saindo toda segunda Quarta e sexta Às 5 horas da tarde Então, né, rapaz Fique avisado Vem pra lá É deserto Moço Eu vou correr pra cá Que pra lá Tem uma florestazinha Que eu tô ligado Eu fui muito pra frente Não precisava tanto Vamos lá, galera Ah, tem umas florzinhas Vai ser útil Isso aqui depois Pra decoração mesmo Porque eu tiro Da parte da frente Da fachada Da minha casa Aí acaba ficando feio, né Vamos lá Tá, tem uns coelhinhos aqui Galinha Galinha é uma peste Nesse server, né, galera Deixa eu pegar a carne Deixar aqui Beleza E, mano Galinha é um bicho Que é uma peste Aqui nesse servidor, mano Tem muita Tá ligado Então, vamos lá Pra onde Eu imagino Que seja pra cá Não, pra cá Eu acho Eu acho que é Atravessando esse deserto Daqui, galera Vamos nessa Beleza, galera Já tem uma florestinha Por ali Mas as lhamas Se eu não me engano Spawnam É Em lugares altos Então eu vou subir Ali antes Beleza Olha essa montanha-zona, cara Será que eu consigo encontrar Logo de início aqui, mano? Aí vai durar muito pouco o vídeo, né Vamos ver Vamos ver aqui, rapá Deixa eu ver Eu vou ter que subir aqui Eu vou subir aqui nesse pequenininho Antes Depois eu vou lá em cima Dar uma olhada Tá? Ah, tem aquele também Com neve Tem... Mano, olha isso Eu fiz um vídeo Buscando vacas Pra pegar couro Pra fazer os livros E eu não encontrei uma Aqui Primeira área de florestas Que eu encontro Tem uma vaca ali atrás Fila da mãe Caramba Vamos lá, galera E agora vocês querem apostar quanto? Na que eu tava procurando vaca Eu encontrei um monte de lhamas Agora eu não vou encontrar uma Vocês querem apostar? Vamos lá Eu vou procurar aqui, né? Vamos ver Ela geralmente spawnam em lugar alto Assim, mano Olha essa Tá Por enquanto Nada Tem uma vaca aqui Tem outra ali Já foram duas vacas Olha só Vou até matar essa daqui Que eu tô bolado Vamos lá Beleza Ela me dá até a carne já Já esquentada, né? Vamos nessa, galera Subir aqui Tô olhando em volta aí Pra ver se eu acho O que é aquilo dali? Tem um negocinho rosa Grandão ali Ah, é um porco Em volta de um monte de flor Tá Eu achei que era um bicho Fila da mãe É a falta do óculos, galera Tá legal Fila pra cá Pra cá Eu não tô com pá Eu esqueci Oh, eu tô Ah, tô sim Caramba Beleza Não, na real Isso aqui vai ser mais útil Que o machado Ah, filha da mãe Deixa eu cavar Vai Tá legal Nada de lema por aqui Mas pelo menos tem carvão Vamos lá Pegar um pouquinho desse carvãozinho E moços Só vamos Mundo dos Mulas Minecraft O YouTube tem Ficado um pouquinho bugado Nos últimos tempos Então se você não viu Os últimos vídeos Do Mundo dos Mulas Vai lá no meu canal Tem uma playlist Com todos os jogos Não Todos os vídeos Dessa série Beleza Só ir lá Dá uma olhada E vai estar aparecendo No final desse vídeo também Só pra tu clicar Beleza Então só vamos, galera Deixa eu buscar as coisinhas aqui Show Peguei tudo Sempre bom ter bastante carvão, né Ali tem galinha Eu vou até Aqui até em cima Só pra ter certeza Que não tem lema Beleza Tá Tá Nada de lema Tá certo Pra cá tem mais carvão Aqui pra baixo Uma boa Beleza Quebrei tudo Quebrar aqui Show Tá Vamos voltar lá pra cima Pra ver se a gente consegue Pelo menos visualizar Uma lema de longe Galera Vamos lá Galera É o seguinte Eu tava ali Naquela montanhazinha Tá certo Eu atravessei isso tudo Vim até aqui E olha só as lamas aqui Mano Olha as lamas aqui Rapaz Tem uma filhotinha Tem duas grandonas E mano Como é Não Eu achei que tinha outra aqui Mano Eu queria uma marronzinha Mas não tem Filha da mãe Deixa eu ver como é Calma aí Vem cá Vem cá lema Vem cá lema Eu não consigo montar nela Poxa Deixa eu tirar tudo da mão Vamos lá Ah consigo Olha só Consigo montar Ela não faz Ela é totalmente aleatória Mas eu consigo montar Beleza Caras Eu não consigo colocar carpete Não é o carpete Coloca nelas Eu não lembro o que é que coloca Mas a corda eu consigo Olha só Você vem comigo Venha E a outra segue Caraca A outra tá seguindo galera Ah que da hora mano Então venham Venham Puts Pior que tá ficando a noite agora galera Tem tocha aqui Eu não tenho tocha Caras Vamos ter que nos arriscar Passando pelos monstros Venha comigo lema Venha E por favor Não morra Caraca Já sei que vai dar ruim isso daqui Tá mano Eu vou tentar passar pelo deserto Que vai ser mais Olha aí As outras duas estão seguindo Mano que da hora velho Temos uma família de lhamas Beleza Eu tenho que descobrir Como é que eu coloco Deixa eu ver se é o bloco comum Calma aí Não Não é Nem isso daqui Nem isso daqui É Enfim Você vem comigo Bora Vamos correndo Antes que dê ruim Venha As outras vão seguir né Bom as outras estão seguindo Ótimo Mano Conseguimos uma família de lhamas Só que está à noite Então tá bem perigoso Tá certo Então né rapá Temos que tomar muito cuidado Pra não morrermos No meio do caminho Ó já tem dois endermans ali Que eu tô vendo Tá certo Você tá vindo aqui comigo ainda Vamos lá Ó tem arqueiro Só que o arqueiro Só vai me atacar Ele não vai atacar O A lhama não A lhama continua me seguindo Continua Mesmo eu Mesmo eu não estando Com a corda na mão Beleza Então caras Vamos nessa Eu tenho que vir Cara pior que agora Eu não sei pra onde que é a casa Caramba Pra onde que é a vila Eu tenho que encontrar um lugar alto Pra eu conseguir enxergar a vila Nossa pessoal Vamos por aqui Vamos nessa Eu tô fazendo o máximo possível Pra evitar Combate Beleza Vem a lhama Venha comigo Ai nossa Mano Eu só ouvi o arco A flecha Beleza Ó Pra lá já é florestazinha Eu acho que é pra lá Hein Vem a lhama Venha comigo As outras lhamas vão seguir também Beleza Mano Tamo chegando no ponto Que já é floresta Isso é legal Uh Isso é muito bom Isso é muito bom Ai Você fica longe de mim Saia 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 Não Não Minha lhama Não pode pegar fogo Beleza Nossa Caraca Beleza Nossa Tem creeper Tem arqueiro Mano Cadê Cadê a nossa vila Galera Meu Deus Caras Vou ter que sair desse Desse deserto Vamos pra cá Meu único medo É eu estar indo Pra um lugar errado Mas eu acho que eu não tô Caras Ah não Aqui é onde eu peguei o cavalo É pra cá Nossa Eu vi esse caminho Eu já ia falar É por aqui que eu peguei o cavalo Mas eu vim de lá Então é pra cá galera Beleza Eu dei a volta no deserto Eu tenho que vir um pouquinho Pra esquerda E depois pra frente Vamos só desviar desse creeper E continuar Vamos time É por aqui Vem Lhama Venha Ah Beleza Ela tá aqui já Nossa Nossa cara Um monte de arqueiro Vem cá Ai Nossa Não Sai Não me mate Não me mate Coma Beleza Comi Comi horrores Nossa Tinha um Tinha um zumbi Com uma pá Ali Beleza As lhamas estão me seguindo Os caras não estão batendo nas lhamas Tem uma tocha ali Então é por ali que eu tenho que ir Mano Quase certeza Vamos passar por aqui Vamos indo Caras Conseguimos passar em segurança até agora Legal Vamos Vamos Nossa mano Essa fuga aqui no meio do deserto pelos monstros merece o seu like Só que agora ferrou não é mesmo? Eu acho que tem uma passagem Boa Tem por aqui Vamos lá galera Vem a lhama Boa Tá Aqui tem Ah ali é a pirâmide do Raj Beleza Então é pra cá Vamos desviar dessa aranha Tem outra aranha ali Tá certo Não 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 Vassa 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 Não Vassa Meu Deus Filha da mãe Lhama Você não morreu né Não Não morreu não Ótimo Beleza Sem querer eu tirei a corda dele Vamos Vem lhamas Venham Quer dizer Eu não tirei a corda dele Ela acabou Ela acaba Ainda bem que nós temos duas Eu não sabia que acabava galera Caraca Vem a lhama Você consegue Boa Tá legal Temos que continuar Por onde? Meu Deus Caras Agora eu tô perdido Agora eu estou oficialmente perdido Eu não sei se é pra lá Ou se é pra cá Galera Eu vou arriscar e vim por aqui Vamos Tá Tem tocha minha aqui Eu lembro dessa tocha Só que eu não lembro desse lugar Vamos pra cá Cadê você Lhama Beleza Qualquer coisa eu vou ter que contornar pros lados Não é aqui Não é pra cá Eu tenho que ir pro lado Caramba galera Em busca da nossa vila Vamos nessa Ai pessoal encontrei Caraca Calma Vamos parar aqui um pouquinho pra comer Meu Deus Lhama Venha Cara Aquela dali é a vilazinha Que tem do lado da nossa vila Então vamos lá Da vila dos mulas Então mano Tudo que a gente tem que fazer É chegar ali Caras Chegamos ali Estamos seguros Eu tava precisando de uma crafting table No caso dessa corda acabar Que nem a outra Mas tudo bem A gente tem Ih Estamos sem slime aqui Que eu devolvi Beleza Venha cá lhama Venha comigo Ih caras Como é que eu reproduzo as lhamas Caras Vocês sabem Qual é o alimento Que eu tenho que dar pra elas Que eu não sei Vamos lá Ou se elas não reproduzem Sei lá Reproduz sozinha Ah ali a vila Caras Só temos que passar agora Pelos monstrinhos daqui Vamos nessa Eu vou conseguir Estamos quase lá galera Quase lá Tá ali a casa do excelência já Nós demos uma volta inteira pelo mundo Mas nós conseguimos E isso é o que importa Beleza Uh Vamos nessa Vem lhama Tá caras Eu tenho que ver onde Ah a entrada tá aqui Beleza Show de bola Conseguimos Caras Nossa Conseguimos trazer a nossa lhama pra cá Em segurança Temos que abrir Essa bagaça Venha Isso Deixa eu Deixar isso aqui E vamos lá Lhama Eu vou deixar você dentro do nosso cercadinho Só que eu vou fazer um cercadinho especial só pra tu Beleza Ah ela se soltou Ela se soltou Tudo bem Não tem problema Porque agora Olha só Tá aqui a cordinha Venha Comigo Ah então ela se soltou Porque deve ter ficado muito longe Mas a corda cai no chão Né É caras Caraca Vem cá Então é isso Não é que ela se desgastou Ela ficou muito longe Tipo Ela arrebentou Tá ligado Vamos tirar a corda Você tá livre aí por enquanto Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Uns cercados de madeira Pra ela ficar aqui Vamos nessa galera Uh Mano Ó foi perigoso Viu o que eu fiz ali Passando a noite com ela Infelizmente ela foi abandonada A família dela teve que abandonar Porque Estava muito perigoso Não é mesmo Vamos nessa Eu só não sei Agora a única dúvida Que me resta É Como é que eu faço Ela ter aqueles Caramba Aqueles Aquele tapetinho Atrás Será que não é só o carpete Eu tenho que fazer Um tapete com eles Talvez Né Vamos ver aqui Vamos testar Não é mesmo Você tá aqui ainda né Lhama Tá Tá certo Eu vou colocar você Em algum cantinho aqui Eu vou deixar você Aqui na frente mesmo Tá Por enquanto Olha só Não vai nem comentar Isso aqui galera Vamos lá Beleza Aqui 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 Vamos quebrar Isso daqui Vem calhama Venha Venha pra cá Isso Aqui Aqui Vou tirar Vou tirar a cordinha De você Vou deixar isso aqui Por enquanto Tá Calma aí Que eu vou fazer Uma porta ainda Galera Caraca Caras Olha só Eu tenho Eu já tenho Alguma porta pronta Eu acho que não Tá Mas eu tenho graveto Pelo menos Não Não tenho Tá certo Eu vou ter que fazer tudo Vamos lá Quatro Não Mais Mais quatro Beleza Nessa Show Tá legal Vamos lá Vou quebrar Essa daqui Pra colocar isso Tá Temos a nossa lema Vamos ver como é que faz Agora O tapetinho dela Beleza Vamos lá E em qual cor Eu vou fazer Ela é azulona Ela é brancona Então eu acho que Eu vou deixar o azulão Será que é só fazer isso Não Ah galera Eu me esqueci Caras Calma aí Deixa eu até tirar Isso daqui Tirar alguma coisa inútil Quem precisa de ovo Não é mesmo Vamos lá Caras Eu quase que me esqueço Galera De pegar Pô Esses ovos ficam Sai ovo Caramba Vamos lá Enfim Caras Eu Tipo Eu me preocupei tanto Em pegar a lema Em trazer ela pra cá E tudo mais Que eu me esqueci Galera De Domar ela Nossa velho Me esqueci Completamente É por isso que eu não tava Conseguindo abrir o inventário Dela Pra colocar o carpete Beleza Então manos Vamos lá Lé rapá Vem pra cá Lema Eu vou pegar você Com a cordinha Vem aqui Pode vir Pra cá Beleza Tirar a cordinha De você Cadê a cordinha Peguei Tá legal Então vamos lá Montar em você Tem que esperar Dar o coraçãozinho Beleza Rapá Olha só Então agora eu posso Montar nela Apertar o E E colocar Por exemplo Esse daqui Show de bola Eu consigo colocar Não Não consigo colocar A cela Porque tem uma imagem De cela aqui Manos Ela fica bonita Azul hein Cara Deixa eu sair Pra ver como é que fica Caraca mano Vira pra mim Caraca Fica bonitão Cara Deixa eu ver até As outras cores Como é que fica Nossa Ele amarrou dando Em volta de mim ali Tá Deixa eu fazer o seguinte Eu vou tirar isso daqui Colocar o vermelho Pra ver como é que fica Ah Não O vermelho não fica Muito legal não Fica mais pro rosa Isso aqui na verdade né Beleza Vamos tentar O azul mais clarinho Caras Vamos nessa Não O azul mais clarinho É o mais É o mais vedado De todos Cara Eu curti demais O azul mais escuro Beleza Vou deixar ela assim Tá Vou deixar ela assim Curti demais Colocar a cordinha nela Pra ela vir até aqui Venha Venha Beleza Caras É o seguinte Deixa eu pegar isso aqui Show Eu vou fazer um baúzinho Que eu não fiz Exatamente Não fiz ainda Tá Fazer um baúzinho Pra deixar nela É um ou dois Tem como deixar dois? Eu acho que não Eu vou fazer um baú aqui De qualquer jeito Vamos lá Deixa eu colocar só umzinho aqui Beleza Ah Vai precisar de mais um Tá Show Então vamos lá Tá certo Caras Vamos deixar esse baúzinho Nela E vamos guardar a corda Nela Também nele Tá certo Nele e nela Não sei Vamos lá Ah Tem que montar nele E apertar o E Tá Colocar o baúzinho Aqui Não Não aqui Uai Como é que faz Pra colocar o baú nela Galera Ah pessoal Descobri É só apertar o botão direito Com o baú aqui Beleza Então agora tá aqui Ela Ela está com Deixa eu montar Isso Está com essas bagaças Vou deixar a cordinha nela Deixar uma cenourinha Vai que precisa Os carpetes Vou deixar tudo ali Que eu não vou utilizar Beleza Ah Acabei não testando Carpete branco Mas eu não acho que Não Fica meio feinho Tá Deixa eu colocar isso de volta Colocar isso daqui Beleza O azul ficou mais bonito Realmente Beleza Vamos lá Caras Não Isso aqui não vai Tá Eu achei que Talvez fosse o couro Sei lá E caras Por que está pequeno aqui Será que cabe mais baús Se eu colocar nele Deixa eu testar Deixa eu ir lá no Meu Na my crafting table Craftar mais um baúzinho Vai que cabe Não sei Tá legal Beleza Vou pegar aqui Show E vamos lá Era só apertar Com o botão direito Não precisava segurar O inventário dela não Ah Não vai Realmente não vai Caras É Ele não Ele não aprimora Nem nada Beleza Vamos sair então Da nossa lhama Mas caras O que interessa É que nós pegamos A nossa lhama Cara Cadê o Aqui o trigozinho Para dar para ela Ué Você não Não quer comer não Não quer comer rapá Ué Se não me engano Eu tinha dado o trigo para ela Vai ver Não está com fome né Não sei Tá certo galera Enfim Temos aqui a nossa lhama Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho De minecraft Ai calma Vamos para cá Isso Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho De minecraft O mundo dos mulas Caras Pegamos a nossa mula Nossa mula Oxi Pegamos aqui A nossa lhama Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho Cara Se curtiu não esqueça do like Vamos bater aí Os mil likes Tá Desculpa as nubadas É que eu realmente Nunca tinha pego Uma lhama antes Mas agora pegamos Não vai ter mais essa falha E é lógico Caras Não esqueçam de deixar Um nomezinho para ela Eu queria pegar uma marrom Que nem pegaram ali Mas fazer o que Só achei branca E infelizmente Ela foi abandonada Pela família A família dessa lhama Deve ter ficado ali No meio do deserto Junto com os zumbis Coitados Mas não conseguiu assar eles Fazer o que Enfim galera Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam do like Vamos bater a meta aí De mil likes Lembrando Minecraft O mundo dos mulas Tá rolando toda segunda Quarta e sexta Às 5 horas da tarde Então moço Não percam O próximo episódio Beleza Então é isso aí time Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau Tchau